Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer uma questãozinha de porcentagem. Uma questão bastante simples, né? Vamos fazer um reforço de conteúdo aritmética, no caso porcentagem. Uma questão bastante simples, né? Que foi aplicada pela escola de aprendizes marinheiros. Perfeito, gente? Uma escola da marinha, né? De formação de praças da marinha de guerra. Perfeito? Diz assim a questão. Se uma máquina tem um aproveitamento de 96%. O que quer dizer isso? Vamos começar a analisar, né? Desde o início do nosso problema. Quer dizer, é uma máquina que produz algum tipo de produto, né? No caso aqui, convite, tá certo? Mas ela não tem um aproveitamento total de 100%. Ou seja, quando eu mando fazer alguns convites, cada vez que eu mando fazer, por exemplo, 100 convites, 96 ficam bons. 4 deles, 4%, 4 em cada 100 não ficam bons. Perfeito? Então ela tem um aproveitamento de 96%, tá certo? E aí vem a pergunta. Quantas impressões de um convite devem ser feitas para que se obteia 1.440 convites? É claro, gente, se eu fizer 1.440 convites, como ela não tem um aproveitamento total, eu vou perder alguma coisa. Mas eu quero entregar ao meu cliente 1.440 convites. E aí tá certo quantos eu devo preparar para que eu tenha exatamente esse nome, descontando os erros, né? Os problemas de impressão que ela tem. Ela só tem um aproveitamento de 96%. 4% ela perde. Perfeito, gente? É uma questão simples. Isso quer dizer o seguinte, se ela tem um aproveitamento de 96% e eu quero 1.440 convites, esses 96% tem que ser 1.440. Perfeito? E aí fica simples, gente, olha só. Se 96% são 1.440, olha o que acontece se eu dividir ambos, né, os membros dessa igualdade por 96. 96 por 96 dá 1. Então eu já tô vendo que 1% é igual a 1.440 dividido por 96. Eu fiz isso até porque essa conta dá certinha, gente. Tá certo? Eu vou dividir ambos por 12. Olha quanto dá. 120 por 8. 120 por 8 dá 15. Acabei de descobrir que 1% é 15. Gente, se eu multiplicar ambos os membros dessa igualdade por 100, olha o que eu tenho. 100% é igual a 1.500. Ou seja, eu preciso fazer 1.500 convites, né, isso, para que a máquina, né, erre em 4% deles e eu tenha no final os 96% de aproveitados, digamos assim, 1.440. Perfeito? Um outro caminho para fazermos essa mesma questão seria usarmos a regra de 3. Então 96% é o que eu quero, né, isso é o que vai sair bom, é o que me serve, 1.440, assim como 100%, quantos eu tenho que fazer para descontar os erros da máquina, né, e ficarmos com esse 1.440, está para x. Uma regra de 3 simples e direta, olha só, fiz a mesma coisa, dividi ambos por 96, 1% está para 15, assim como 100% está para x, e aí fica fácil, né, 1 vezes x dá x, é igual a 15 vezes 100, 1.500 convites. 1.500 convites, a resposta certa estaria na letra B, olha lá, 1.500 convites. Perfeito? Então, gente, é isso aí, obrigado, até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamotofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise, estamos completando os conteúdos de geometria e análise, e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, e para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar uma página, e nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das autorizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.